Música Chefe novamente na área, jogando eles japoneses no mapa de Landry, em live e também gravação em vídeo pela plataforma da Steam. A gente já encontra jogadores de todos os níveis, o tradicional mapa de Landry, mas a gente tem que fazer aqui a nossa parte inicial, que é a questão ali do nosso Lumber Camp. Vamos fazer aqui toda a parte inicial de exploração para questão estratégica, o mapa que me parece aqui, não sei se ele é aquele Landry, com sete relíquias. Vamos aproveitar aqui com o japonês, vamos fazer ali o agrupamento e vamos ver a instalação. Tem o tal de Lyris lá, que é quase nível 2000+, mas isso não quer dizer nada. No geral, o que interessa é trabalhar em equipe. Vamos fazer aqui a parte de exploração inicial no mapa de Arábia, jogo de japonês e civilização à base de Infantaaria. Vamos conferir aqui. Ali é os jogadores europeus. O primeiro esquema no mapa de Landry é sempre a estruturação ali, como a gente confere, do centro. Vamos subindo aqui todo o esquema de exploração. Tem ali algumas verdes já fazendo, como a gente confere, ali a sua... Questão... De serem capturadas. Eu vou tentar trazer aqui para dentro. A gente tem ali a questão, tem um inimigo nesse setor aqui, ou em algum lugar por aqui tem algum inimigo, porque tomou ali, pessoal, uma das minhas ovelhas. Vamos fazendo aqui a abertura. Vamos fazer aqui a acoplagem ali da questão das ovelhas. Tem umas ovelhas passeadoras aí pelo mapa de Landry Nômade. O vermelho está falando ali. Eu não queria botar esse vinho ali para pegar a Fuji, né? Não sei de onde. Não foi a minha... Não foi o meu comando. Mas aconteceu. Vamos continuar ali pegando ainda a madeira com o vinho ali para fazer o complemento... Na questão... De madeira. Falta ali ainda 5 de madeira para a gente fechar uma casa. Vamos lá, vamos fechar ali e já vamos continuar fazendo ali... Processo de abertura. Tomei esse ritmo de game. Alguns dias ali não joguei. Vamos puxando aqui ainda. Todo esse setor. Vamos caçar direto os Deers. O que interessa mais é a questão de velocidade e quantidade de comida. Vamos explorar todo esse setor aqui inferior para ver o que a gente encontra. Vamos aqui fazendo o pessoal toda a conferência. Ali algumas ovelhas chegando ali no meu... Perto da minha base. Vamos abrindo aqui para cima. Eu vou colocar ali agora também um vinho para catar madeira ali naquele... Na questão ali de recursos. É um landromba de que tem muito recurso aqui. Comprei dele no interior. Comprei dele no interior. Também... 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 Outras questões ali. Estão pedindo onde que eu estou. Fazer uma casa ali urgente. Tô recebendo aqui ovelhas ali do... Do meu parceiro. Do meu parceiro. Perdi o tempo de caça. Vocês podem ver que não adiantaria muito fazer... Um arco fazendo ali a abertura. Pegar toda essa food. Pegar toda essa food. Pegar toda essa food. Vou colocar aqui... Vou guardar aqui a finalização daquela casa. Mais um aqui pra gente fechar Um grupo ali de views, pessoal Eu também vou trabalhar a mesma estratégia Que o meu parceiro de equipe A técnica de boom Então não adianta ter pressa Fazer tudo com cautela aqui na saída Aproveitar o máximo de recursos Vou inclusive coletar pedra Com o intuito de me proteger E também, quem sabe, dê pra fazer ali um samurai Não sei, até por uma questão de defesa Vou pegar essa pedra Um castelo é extremamente interessante Pra trabalhar a defesa Num jogo desse Se você quer boomar Eu gosto muito de trabalhar com Castelo defensivo Catar ali meu segundo boomar Fazer aqui mais uma casa Tem um gordizinho esperto Pra gente pegar ali naquele setor Vamos esconder ali toda a exploração Na parte superior do mapa Pegar gold também Pegar gold também Fazer alguns setores estratégicos ali Pra questão de madeira Já pensando na Na base futura, pessoal Cliquei ali com o pop 24 Catar ali mais um boor Catar ali mais um boor E aí Tchau, tchau 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 Vou botar o pessoal ali pra pegar a parte de madeira Pra cima A gente ganha ali cartografia Vocês podem ver ali todo Mas agora também aqui a parte de cabresto Outro também conhecido ali como Up do Mil Acelera o gold que me interessa Pegar as relíquias Temos duas relíquias aqui por perto Pelo menos Então logo de cara eu já vou pegar e vou subir um Vou subir um Monsteiro Vamos aqui aguardar pessoal Todo o procedimento No mapa De La Nomade Vamos aqui continuar pessoal fazendo todo o esquema aqui agora de De monstero Também ali questão de Dos ups E aí Terminamos ali o up da madeira, vamos aguardar aqui o fechamento das construções complementares ali. Fazendo aqui todo o procedimento. Precisa tomar algumas prevenções defensivas. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou abrindo aqui, pessoal. Vamos fazendo toda a técnica ali. Vamos abrindo o nosso leque. Tchau, tchau. 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 Up do carrinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau. 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 Minha equipe é mais fraca. Vocês podem ver pela pontuação do meu time. Impressionante, hein? Sozinho eu não vou conseguir carregar esse time, não. Mas é que soltura demais. Ela joga com o Mangonel dos Saracenos. É só pra avisar o que tem na praça aí, pessoal. Olha a briga Pra poder fazer ali um Um elite samurai, ele é caro Não, não, não Tem que fazer ali Halberd Isso é fato que eu falei que ele ia fazer os Phantoms E olha só que legal, os carinha vem dois ali já E aí 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 Partiu pra cima ali pessoal com o Halberdier Os caras estão em dois ali, tá infame o negócio, olha Tem que fazer vários ups ali de monges pra converteção pessoal Tá 2x1 ali violento, vocês podem conferir só pelo... Só pela chegada Só pela chegada E aí 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 Tem que fazer aqui pessoal defesa com torres Não 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 Tem que fazer ali a técnica chamada Yasama Tem que fazer ali a técnica chamada Yasama O cara do meu time nós ganhando Residina E aí Pede assim aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olha só que sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Covarde mesmo, olha! A ideia é fazer que praticamente não você faz. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno, né? Os caras são apelando mesmo, olha. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. O cara tá marcando lá, pedindo ajuda lá. O que temos que fazer, né? Os caras se aprovaleceram ali em 2x1 aqui o tempo inteiro. Não tem nem o que fazer nesse jogo, é palhaçada, viu? Peguei mais food ainda ali, mas fui o que mais perdi unidades. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. Que palhaçada, olha a quantidade de coisa ali do Saraceno. Tchau.